Já tem uma cama de casal e uma cama de solteiro em um outro quarto pra você e pra avó. Se ela não quiser dormir com você, dorme na cama de solteiro. Se ela quiser, dorme na cama de casal. Muito bom. Muito bem. Aí, ó, eu durmo aqui, mas você tem que dormir na minha casa depois. Tá bom? Agora deixa eu te perguntar um negócio. Tem que falar com a patroa também. Falar com a patroa. Pede pra ela dormir aqui. Pede pra ela dormir aqui sábado. Não sei se ela... Ela vem. Que? Ela vem? Vem. Ela falou que vem? Olha, mas você tá convencendo, hein? Se ela falou que vem, tá falado. Então tá falado. Não, olha aqui, sabe por quê? Por quê? Você não precisa estar levantando depressa lá em Araraguai e depois vem até aqui. Ah, tem dó. Você posando aqui, no outro dia não levanta. Olha, quando for 20 pras 9, nós sai daqui da panice, assistir a missa e tudo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.